Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Chegamos ao final desse nosso corpo, estamos concentrados, estamos preparados para receber de Deus o melhor, para que meu nome, seu nome, seja escrito no livro da vida. Eu creio que será um ano sobrenatural, um ano onde as bênçãos do Eterno se manifestará em nossa vida, na nossa geração, nos quatro níveis, no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. No final dessa transmissão, no final desse vídeo, eu gostaria que você pegasse já o seu óleo, o óleo da felicidade. Se você não tem o seu azeite, pegue aí o seu azeite sozinha mesmo. Nós vamos estar consagrando, nós vamos estar abençoando para que você cele a sua vitória, para que o selo da autenticação do nosso Deus ao nosso favor venha sobre nossas vidas, pois esse ano será o ano da felicidade. Nós afegimos a nossa alma, nós buscamos em Deus conexão e intimidade. Nós rejuamos, nós entregamos o nosso cordeio, nós adoramos a Deus nos quatro níveis e dessa forma, eu creio que o Senhor, o Senhor vai dar um ano de vitória para a minha vida e para a sua vida, pois aquele que é obediente à palavra do Eterno, a bênção do Senhor nos alcança. A palavra de Deus diz também que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor vai te enriquecer em todas as áreas da sua vida, será o ano aceitável do Senhor, será o ano onde você vai vivenciar o sobrenatural de Deus. Amém? Antes de começar a oração, vamos ao som do chofar, som do arrependimento, avisando o povo a se arrepender, o povo se voltar ao costume bíblico, a agir de forma bíblica. Dessa maneira, meu querido, minha querida, o arrependimento vem sobre nossas almas e o Senhor nos concede perdão. O Senhor nos concede perdão. Esse é o Deus que eu sigo, o Deus que opera maravilha. Ao som do chofar. Glória a Deus, ao som do chofar. Ao som do chofar. Nós, nós estamos no finalzinho desse portal. Ao som desse chofar. Eu creio que os decretos de bênçãos e de vitória estão sendo assinados pela mão do nosso Deus, do Eterno, Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É tempo de você ter experiência para com Deus. É tempo de você vivenciar o sobrenatural. É tempo das maravilhas do Senhor. E sobre a tua história, sobre a tua vida. Comece aí a glorificar o nome do Senhor. Comece aí a bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de todo louvor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus, o Deus Poderoso. O Deus Poderoso. O Deus que opera milagres e maravilhas em nosso meio. Receba aí, queridos. Receba aí o toque do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A pastora Silmara vai fazer uma oração de arrependimento. Uma oração para você entregar as mãos do Senhor. E receber a vitória que você tanto almeja. Glória a Deus. Alô, amados. Graça e paz. Eu convido você, nesse instante, a fechar os teus olhos e contemplar a glória de Deus nesse instante. Que nós possamos adorar o Senhor, dizer o quanto Ele é santo, 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 e que a Tua glória enche toda a terra. Senhor, nós te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, com nossa boca, Senhor. Nós declaramos, Senhor, através da rolagem do YouTube, Senhor, dizendo que o Senhor é santo. E que a Tua glória enche toda a terra, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Pai. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso Deus, ó Pai. Que não temos outro lugar, Pai, pra outro Deus, além de Ti em nossas vidas. Senhor, nós queremos seguir o altar de adoração nesse instante. Pai, o altar de adoração, Pai, pra glorificar e contemplar o Teu santo nome. O altar de adoração, Pai, pra toda a honra e toda a glória ser dada a Ti, Senhor. Pai, eu peço que a Tua misericórdia venha nos alcançar, que o Teu perdão venha nos alcançar, Senhor. Nesse instante, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, de tudo que nós fizemos no decorrer, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Se por algum instante, Senhor, em algum momento, nós servimos a outros deuses, ó Pai. A outras religiões, Senhor, a religiosidade, ó Pai. Se por algum momento, Senhor, nós engrandecemos outros deuses que não foi o Senhor, ó Pai. Neste momento, seja destruído, Pai, qualquer altar de adoração, Pai, que por algum momento nós levantamos, ó Pai. Seja, Pai, pra antigos líderes, ó Pai. Seja, Pai, pro homem, Senhor, seja, Pai, por religião, ó Pai, onde nós erguemos altar de adoração a outros deuses, ó Pai. Seja, Senhor, no meio da família, Pai, onde a gente acaba adorando mais, Senhor, o marido, ou adorando os filhos, ó Pai. Esquecer que o primeiro altar de adoração que temos que ter é o Senhor, ó Pai. É para o Senhor, ó Pai, o único e verdadeiro altar de adoração que temos que ter, Senhor. É o Senhor, o Deus de Israel, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão por isso, Pai. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que entristecemos o teu coração, Pai. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que saímos do teu caminho. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que não te agradamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a ti, Senhor, nos perdoa. Perdoa toda religiosidade. Perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Pai, onde nós nos distanciamos da tua palavra, Senhor. Onde, às vezes, o teu povo, Senhor, se distancia da tua palavra, Senhor. E esquece, Pai, dos dez mandamentos ao qual o Senhor nos deixou, Pai, como direção. Pai, pedimos perdão, Pai, pelas vezes que falhamos, ó Pai. Falhamos com os nossos pais, Pai. Falhamos, Senhor Jesus, eu peço a ti, Senhor. Nós pedimos perdão nesse instante, Pai. Pai, nós clamamos, Senhor, pela nação brasileira, Pai. Pedimos a tua misericórdia, Senhor, o arrependimento, Pai. Que o arrependimento, Senhor, possa estar sobre a nação do Brasil, Pai. A tua palavra diz, Senhor, em 2 Cronica 7,14, e que o teu povo se chama pelo teu nome, se humilhar e orar. E buscar a tua face, eu perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nesse instante, Pai, nós clamamos a ti. Voltados aos arrependimentos, voltados para Jerusalém, orando, Pai, pedindo perdão, Senhor. Pedindo perdão pelo Brasil, Pai. Pedindo perdão, Senhor, para cada povo brasileiro, para cada um, Senhor, do Brasil. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a nação brasileira, Senhor. Perdoa o Brasil, Pai. Pai, nesse instante, Senhor, nós pedimos a ti, Senhor. Eu peço a ti, Pai, que o Senhor venha perdoar, Senhor, o estado de São Paulo. O Senhor venha perdoar cada estado, Pai, a qual essa pessoa representa na live. Coloca o estado de onde você está falando na live. E ore nesse instante que o Senhor venha perdoar o estado de onde você mora. Senhor, eu peço a ti, Senhor. Perdoa o estado de São Paulo. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a tua misericórdia possa estar voltada, Senhor, pelo estado de São Paulo, Senhor. Pelo estado que essa pessoa está falando conosco na live, Pai. Pai, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha perdoar, Senhor, a cidade, Pai, a qual essa pessoa mora. Pai, coloque na rolagem da cidade onde você mora, Senhor, derrama a tua misericórdia, Senhor, na cidade onde essa pessoa mora, Pai. Na cidade onde o seu povo está colocando, Pai. Na cidade que o teu povo está proclamando, Pai, com os teus, com a tua boca. Peço a ti, Pai, perdoa, Senhor, a cidade de São José dos Campos. Que a tua misericórdia possa estar voltada para a cidade de São José dos Campos, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que o teu povo falha, que o teu povo perece, Pai. Muitas vezes por falta de conhecimento, mas muitas vezes, Senhor, o povo tem o conhecimento, mas perde a direção. Pai, perdoa, Senhor, a cidade de São José dos Campos, Pai. Perdoa, Senhor, o bairro onde essa pessoa mora. Senhor, perdoa, Senhor, o bairro onde nós moramos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa que a tua misericórdia possa estar estendida sobre o bairro onde nós moramos, ó Pai. Sobre o bairro onde essa pessoa mora. Declare na rolagem o bairro onde você mora. Pai, que a tua misericórdia possa estar estendida. Libera os seus anjos, Senhor, nesse bairro, na vizinhança. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a ti. Pai, que o teu povo, Pai, que cada um de nós, Senhor, venha liberar perdão para os vizinhos. Libera o perdão nesse instante para o seu vizinho. Se você teve algum conflito com a vizinhança, se você por algum momento reclamou por algum vizinho, seja por barulho, seja por algo que o teu vizinho fez, que você venha liberar perdão nesse instante. Pai, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, se por algum momento nós entristecemos alguns dos nossos vizinhos. Perdoa, Senhor, se por algum momento, ó Pai, nós reclamamos, ó Pai, dos nossos vizinhos. Se por algum momento, Pai, por alguma situação, Pai, nós reclamamos, Pai. Eu peço a ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa essa pessoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, pelas autoridades, ó Pai, das nossas cidades federais, estaduais e municipais, que haja o aquebrantamento de consciência e os corações, Pai. Que o Senhor possa alcançar os corações dos nossos líderes governamentais, Senhor, federais, prefeituras, ó Pai. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor alcance nesse instante, Pai. Cada líder, Senhor, de cada cidade, Pai. Alcança, Senhor, o presidente do Brasil, Pai. Alcança, Senhor, os governadores. Alcança os deputados federais e estaduais, ó Pai. Alcança, Senhor Jesus, os vereadores, Senhor, os prefeitos das cidades, ó Pai. Que haja arrependimento, Pai. Que haja conscientização, Pai, do coração de cada líder de Estado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles venham perdoar, Senhor. Que eles venham, Senhor, pedir perdão a ti, Senhor. Que eles venham, Senhor, se arrepender dos teus pecados, ó Pai. E que eles venham se direcionar, Senhor, de uma maneira mais correta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a ti. Libera o perdão, Senhor, sobre nós. Libera o perdão sobre os governadores. Libera o perdão sobre os chefes de Estado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja arrependimento, Senhor. Que haja quebrantamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança, Senhor Jesus. Nós abençoamos os nossos líderes, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja arrependimento no coração, Pai. Que haja quebrantamento, Senhor, no coração. De consciência, Pai. E que os corações sejam rendidos a ti, Senhor. Eu peço a ti, Senhor. O Brasil está nas suas mãos, ó Pai. As eleições do Brasil estão nas tuas mãos, ó Deus de Israel. E, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem o melhor pra nós, Pai. Pai, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha guardar, Senhor. Guardar, Senhor, independente, Pai. De partido, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os líderes, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar os governadores, ó Pai. Presidentes, senadores, ó Pai. Deputados, Senhor. Seja federais, estaduais, vereadores, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse instante, agora, nós oramos pela nossa família, Pai. Nós pedimos, Senhor, que haja arrependimento no coração dos nossos familiares, ó Pai. Que haja arrependimento no coração da nossa família, Senhor. Senhor, nesse instante, nós apresentamos cada membro da nossa família. Nesse instante, nós apresentamos cada membro da nossa família. Que haja libertação, Pai, na nossa família, Pai. Nesse instante, Pai, essa pessoa que está conosco, apresenta, Senhor, a família dela, Senhor. Apresenta a família dela nesse instante. Que haja, Senhor, libertação. Que haja, Senhor, libertação, Pai. Traz libertação, Pai. Traz arrependimento, Senhor. Traz cura, traz salvação. Em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a salvação sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Sobre os nossos familiares, ó Pai. Sobre os nossos filhos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Senhor. Pai, nós liberamos perdão, Senhor, para as nossas famílias, ó Pai. Nós liberamos perdão. Nós apresentamos, Senhor, os nossos pais, Senhor. Eu apresento os meus pais, Senhor. Eu apresento os meus pais nesse instante, Pai. Que haja, Senhor, que haja sobre eles, Senhor, o teu perdão, Pai. Perdoa, Senhor, os meus pais, ó Pai. Perdoa, Senhor, os meus pais, Senhor. Apresente os seus pais nesse instante. Fale o nome dos seus pais, dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. Pai, que haja, Senhor. Derrame, Senhor, o perdão, Pai, sobre os nossos pais, ó Pai. Nós perdoamos também, Senhor. Nós perdoamos também, Senhor. Se por algum momento, Pai, a gente se entristeceu, Pai, com os nossos pais, por alguma correção, Pai. Que eles nos deram, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, no tempo da mocidade, Pai, da juventude, Pai. Se nós desagradamos os nossos pais, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pais, ó Pai. Eu peço perdão por mim, Senhor. Se eu entristeci meus pais, ó Pai. Que nesse instante, Pai, que haja esse perdão sobre nossas vidas, ó Pai. Se porventura tem alguém, Pai, que não tenha mais o pai ou a mãe aqui, Senhor. Mas que através, Senhor, dessa oração, Pai. Que através da cobertura, Pai. Que eles possam sentir, Senhor, o liberado perdão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Traja a cura na nossa família, Senhor. Traja a cura, Senhor, na nossa família física, emocional, sentimental, espiritual, na saúde, Pai. Quebra, Senhor, toda maldição hereditária, Senhor. Sendo ela na área da saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Sobre a nossa família, sobre nossas vidas, ó Pai. Destrói todo o câncer, Pai. Toda doença no sangue, Senhor. Em nome de Jesus, que traga a cura nesse instante, ó Pai. Toda doença, Senhor, seja ela HIV, Senhor. Seja alguma doença, Senhor, autoimune, Pai. Seja ela fibromialgia, lúpus, ó Pai. Seja ela, Senhor, alguma doença autoimune. Que o Senhor venha, Senhor, nesse instante, liberar a cura sobre a vida dessa pessoa, sobre nossas vidas, ó Pai. De toda doença, Pai. Seja no corpo, Pai. Visita, Senhor, os nervos, os ossos, o sangue, Pai. Traga, Senhor, a cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nesse óquipur, Senhor, nós clamamos e pedimos a Ti a cura, Senhor. Cura, Senhor. Seja de pressão alta, Senhor. Seja de diabetes, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aonde essa pessoa necessita de cura, Pai. Que nesse instante a cura venha a ser derramada sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Que esse decreto de cura, Senhor, venha a ser derramado sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Cura, Senhor. Traga, Senhor, o renovo, Senhor. Renova, Senhor. Acrescenta anos de vida sobre a vida dessa pessoa, sobre nossas vidas, Senhor. Acrescenta, Senhor, anos de vida, Senhor, com saúde, com paz, com alegria. Senhor, coloca a felicidade nos lares, ó Pai. Coloca a alegria nos lares, Senhor. Em nome de Jesus, restitui essa família, Pai. Traga a restituição sobre esta família, Senhor, que no momento se encontra-se destruída, Pai. Restitui casamentos, ó Pai. Que haja, Senhor, perdão, Senhor, no casamento, Pai. Seja para a esposa com o marido, o marido com a esposa, Pai. Que haja, neste momento, liberação de perdão, Senhor, no casamento, Pai. Que haja, neste momento, a restituição, Senhor, no casamento, Pai. Restitui a nossa vida, Senhor, nós buscamos neste nhoque pur, Senhor, por restituição, por restauração, Senhor, por renovação, Pai. Que haja, Senhor, essa renovação do Senhor, Pai. Que haja, Senhor, a cura, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, cura a nossa família, Senhor. Cura, Senhor, a nossa casa, Pai. Cura nosso lar, nossos filhos, Senhor. Pai, nós abençoamos a nossa geração, Pai. Que toda maldição passada, que toda maldição hereditária dos nossos antepassados, ó Pai. Dos nossos antepassados, ó Pai. Sejam perdoados, Senhor. Nós nos arrependemos por eles, Senhor. Nós pedimos perdão por eles, ó Pai. E que seja liberado, Senhor, a cura. Seja liberada a libertação, seja liberada a restauração sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha destruir todo o decreto do inimigo contra as nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor, nesse instante, Pai, aonde o Senhor está assinando os decretos, Pai. Aonde está escrevendo o nosso nome no livro da vida, Pai. Eu peço a Ti, escreva, Senhor, o nosso nome no livro da vida. Escreve o meu nome, Senhor, Silmara, no livro da vida. Escreve, Senhor, o meu nome, Silmara, Cristina da Silva, Barbosa, no livro da vida. Pai, escreve o nome dos meus filhos, João Vitor, Luane, no livro da vida. Escreva, Senhor, o nome do meu filho, João Vitor, da Silva, Barbosa, no livro da vida. Escreva o nome da Luane, Isabela e da Silva, Barbosa, no livro da vida. Pai, escreve o nome desta pessoa, Pai, que está comigo, que está comigo, Pai, no livro da vida. Escreva o Teu nome. Apresente o Teu nome ao Senhor nesse instante. Que o Senhor venha escrever o Teu nome no livro da vida, da Tua família, dos Teus filhos. Apresente o nome dos Teus filhos no livro da vida. Apresente o nome da Tua família. Pai, que o Senhor venha escrever o nosso nome no livro da vida, Pai. E que o Senhor venha escrever os bons decretos pra nós, Senhor, que venham ser liberados e sancionados e assinados pelo Senhor no livro da vida, Pai. Pai, cancela todo o decreto do inimigo de morte, de falência, de fome, de invalidez, Senhor. Cancela todo esse decreto de doença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cancela os decretos do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cancela todo o decreto do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa família, Senhor. E escreve, Senhor, os decretos bons, Pai. Escreve, Senhor, os decretos de paz, Senhor. Escreve, Senhor, os decretos sobre nossas vidas, Senhor, de prosperidade, Pai. Nós pedimos a Ti, o Teu povo não vai perecer, Pai. O Teu povo não vai ser envergonhado, Senhor. Pai, que no lugar da vergonha, o Senhor dá dupla honra, Senhor. Entrega dupla honra pra cada dia de vergonha, Pai, que essa pessoa passou, Pai. Pra cada dia de vergonha, Pai. Pra cada dia de humilhação que essa pessoa passou, Senhor. Que essa pessoa viveu, Pai. Que o Senhor entregue dupla honra. Dupla honra pra cada dia de vergonha, Pai. Acrescenta os anos de vida sobre a vida dessa pessoa. Acrescenta os anos de vida de paz, de alegria, de prosperidade, de felicidade, Pai. Nós buscamos em Ti a felicidade, Senhor. Nós buscamos em Ti a alegria. Nós buscamos em Ti o amor, Pai. Aumenta o amor nos nossos corações, Senhor. O amor, Pai, pela obra, Senhor. O amor pelos nossos líderes espirituais. O amor pelo nosso Brasil. O amor, Pai, pelos nossos filhos, pela nossa família. Pelos nossos líderes, ó Pai. Espirituais, Senhor. Aumenta o amor no coração. Quando o Senhor fala na Tua Palavra que de graça recebestes e de graça destes. O Senhor fala sobre o amor que nós recebemos de graça. O amor do Senhor sobre nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos amou de uma forma, Senhor. De uma maneira que o Senhor entregou o Seu único Filho, Pai. Sobre a cruz do Calvário, Senhor. Para que nós tenhamos vida, Senhor. E vida é abundância, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Pai. O Teu amor por nós tem sido tão grande e tão imenso, Pai. Mas muitas vezes, Senhor, diante das adversidades. Diante das circunstâncias da vida, Senhor. A gente acaba, Senhor. Nós acabamos que não percebemos o tamanho do amor que o Senhor tem por nós. Perdoa-nos por isso, ó Pai. Oh, Senhor, eu me arrependo, Pai. Nós nos arrependemos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai. Pai, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Pai, nós Te amamos na beleza da Tua santidade. Nós glorificamos e exaltamos o Seu santo nome. E nós dizemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E não há outro Deus além de Ti. Perdoa, Senhor, se por às vezes, Senhor, durante os dias, ó Pai, nós estamos menos na Tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar mais ligados na Tua presença. Estar mais na Tua presença, Senhor. Orando, Pai. Perdoa, Senhor, por às vezes, Senhor. Pelas vezes, Senhor. Muitas vezes, Teu povo tem preguiça de orar, Senhor. Estar na Tua presença, Pai. Perdoa, Senhor. Nesse instante, Pai, entra pessoas na live, sai pessoas na live, Senhor. Porque nós estamos orando, 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 orando. E muitos se cansam de orar. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, mas nós estamos aqui. Firmes. Orando, clamando ao Senhor. Senhor, buscando a Tua face, Senhor. Jejuando, Pai. Clamando o Teu santo nome. Dizendo que só o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai. Ô, Senhor, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. De voltarmos a Ti, Senhor. De buscarmos o arrependimento, Senhor. Para que nós possamos ter um ano bom e doce, Pai. Entrega pra nós, Senhor, esse ano bom e doce. De alegria, de paz, de felicidade. Chega de humilhação, Pai. Chega de sofrimento, Pai. Chega, Senhor. Abençoe o trabalho dessa pessoa. As mãos do trabalho, Pai. Abençoe a oferta do Teu povo, Pai. Multiplique cem vezes mais, Senhor, a cada um, Pai, que está ofertando. A cada um que ofertou, Pai. A cada um que vai ofertar, Senhor. Receba, Senhor, a oferta do Teu povo e multiplica, Senhor, cem medidas a mais. Ô, Senhor, obrigado, Pai. Receba, Senhor, a nossa oferta. Receba, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, receba, Senhor, os nossos dízimos, Pai. Pai, o Senhor deixou na Tua Palavra os dez mandamentos como expulsões para as nossas vidas, ó Pai. E muitas vezes, Senhor, para seguir três mandamentos, quatro mandamentos, o Teu povo não consegue. Os 613 preceitos do Senhor nos deixou, Pai. O Senhor ainda, por misericórdia do Teu povo, o Senhor deixou dez mandamentos, Pai, para que o Teu povo pudesse seguir a risca. E muitas vezes, o Teu povo falha. Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa esse povo, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Pai Celestial, nós pedimos a Ti, Senhor, pela nossa vida física, pela nossa vida espiritual, Pai. Renova, Senhor, as nossas coisas. Traz a unção do renovo sobre nossas vidas, Senhor. Logo mais nós vamos nos ungir com o óleo da unção do renovo, o óleo da felicidade, Pai. Chega de sofrimento, Senhor. Oh, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor. Coloca um basta, Pai, em todo o sofrimento. Oh, Senhor, eu sei que muitas vezes, Senhor, nós estamos sofrendo, Pai, por circunstância mesmo, Pai, a qual o povo possa ter entrado, Pai. Muitas vezes, Senhor, armadilhas, estratégias do inimigo, Pai, que ele armou e nós, e o povo não teve sabedoria, nós não tivemos sabedoria, Senhor. Pai, que nesse instante, Pai, toda a cilada do inimigo contra as nossas vidas venha retroceder. Toda a armadilha do inimigo venha ser paralisada. E que o Senhor coloque os Teus anjos pra nos guardar de noite, noite e dia. Em nome do Senhor, Jesus, pra nos proteger de todo o ataque, todo o mal do inimigo contra a nossa casa, nossa família. Guarda os nossos filhos, guarda a nossa vida física, guarda a nossa vida espiritual, Senhor. Que nós possamos ser renovados nos nossos dons, Pai. Que os nossos dons espirituais possam ser renovados. Que novos dons, Senhor, nós possamos conquistar, Senhor, novos dons espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, traga avivamento sobre nossas vidas. Traga avivamento espiritual no Brasil, sobre as nações. Traga avivamento no Brasil. Traga avivamento, Senhor, na família profética. Traga avivamento pra cada vida que está aqui, Senhor. Batiza o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Batiza o Teu povo com o Teu Espírito Santo, Pai. Nós temos aliança contigo, Senhor. A nossa aliança é contigo, não é com o homem. A nossa aliança é contigo, Senhor. Não é com o inimigo, Senhor. A nossa aliança é contigo, Pai. Nós somos Teus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor traga avivamento. Que o avivamento seja forte, Senhor, sobre nossas vidas. Há um som, porção dobrada do Teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Renova-nos, Pai. Que nesse instante os céus estejam abertos sobre este lugar onde nós estamos. Sobre o lugar onde essa pessoa está, Senhor, e ela possa sentir a presença do Teu Espírito. O renovo do Teu Espírito, Senhor. Possa entrar neste lar, neste instante. A unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos a Ti que venha entrar, Senhor, neste lar, neste instante, ó Pai. E que essa pessoa possa sentir a Tua presença, Senhor. Possa sentir a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Possa sentir a Tua presença de uma forma, Pai. A qual ela não sentiu até o dia de hoje, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, a unção do Teu Espírito. Ó, Senhor, aleluia. Nós contemplamos a Tua glória, Senhor. Nós contemplamos a Tua glória, Pai. Obrigada pela Tua presença, Senhor. É, Senhor. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor está selando o livro, o Senhor está selando o nosso nome no livro da vida, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor está assinando os decretos de vitória, Senhor. Sobre nossas vidas no livro da vida. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós recebemos, Senhor, os decretos de vitória, Senhor, sobre nossas vidas. Nós recebemos, Senhor, os decretos, Senhor, de vitória Sobre nossas vidas, Senhor Obrigada, Senhor, pela unção do Teu Espírito Sobre nossas vidas Obrigada pela Tua presença, Senhor Obrigada, Senhor, pela Tua presença Ô, Senhor, renova, Senhor, essa pessoa, Senhor Renova-nos, ó Pai Renova-nos, Senhor, renova-nos Traz o renovo sobre nossas vidas Traz o renovo sobre a vida dessa pessoa, Pai Essa pessoa não vai mais sofrer Senhor, nós não vamos mais sofrer, Senhor Pai, nós entramos no ano jubileu, Senhor Nós entramos no ano jubileu, Pai Nós entramos no ano jubileu, Senhor E, Senhor, nós vamos viver, Senhor Os melhores anos das nossas vidas, Senhor Nós vamos viver, Senhor Os melhores anos das nossas vidas, Senhor Chega de humilhação Chega de humilhação Chega de humilhação Coloca um basta, Senhor, na humilhação O Teu povo vai ter pra emprestar E não pra pedir emprestado O Teu povo vai ter, Senhor Pra ofertar Sem ter que pensar no dia de amanhã O Teu povo vai ter, Senhor Pra abençoar o próximo Sem pensar no dia de amanhã Porque o Teu povo vai ter em abundância, Pai O Teu povo vai ter, Senhor Em abundância, Senhor Em nome do Senhor Jesus, Pai Obrigado Obrigada que o Senhor nos escolheu Pai, nesse instante, Pai Eu peço derramar as bênçãos sobre nossas vidas Derrama as bênçãos sobre a vida, Senhor O Teu povo Derrama a bênçãos sobre nossas vidas, Senhor Derrama, Senhor, as bênçãos sobre nossas vidas, Senhor Que o nosso nome seja selado no livro da vida Que o nosso nome seja escrito no livro da vida Que os decretos de vitória sejam escritos na vida Que nesse instante o inimigo, Senhor Das nossas almas, Senhor Perde a força, Senhor Contra a nossa vida Contra a nossa família E que os decretos do inimigo foram todos, todos cancelados Todos os decretos do inimigo contra as nossas vidas Foram todos, todos cancelados Em nome do Senhor Jesus, Pai Pai, Teu povo vai ter, Pai Pra reconstruir sua vida Traz renovação Traz, Senhor Traz, Senhor Os decretos do jubileu Toda a dívida do Teu povo, Pai Venha ser paga, Pai Toda a dívida do Teu povo Venha ser paga, Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus E que nós possamos reconhecer Que foi o Senhor que nos deu esta vitória Que nós possamos reconhecer, Pai Que foi o Senhor, Pai Que nos deu esta vitória Nossos líderes Que nos abençoou Nesse jubileu, Pai Também Que orou por nós Que clamou por nós, Pai Em nome do Senhor Jesus Eu agradeço, Pai Aquele que cobre a nossa vida A minha vida E a vida do pastor Rodrigo Eu agradeço, Pai A vida do apóstolo Que cobre a nossa vida Obrigada, Pai Pela vida dele Obrigada E nesse instante, Pai Nós agradecemos também A vida do pastor Rodrigo Que cobre a vida De cada um Da família profética, Pai Que orou Que jejuou Por cada um Senhor da família profética Que buscou, Pai Pela vida dos seus filhos, Senhor Que derrame bênção, Pai Sobre a vida do pastor Rodrigo Também, Pai Em nome do Senhor Jesus, Pai Eu peço a Ti, Senhor Que nós oramos nesse instante, Pai Para que haja salvação, Pai Nós oramos por Israel Pai, a Senhor Abençoa aqueles que oram por Israel Traga, Senhor Traga, Senhor Traga, Senhor O arrependimento Sobre cada nação Traga, Senhor O arrependimento De Israel Que os inimigos de Israel Tenham ser destruídos Todos aqueles que desejam o mal Em nome do Senhor Tenha ser cessado Todo o mal contra Israel, Pai Em nome de Jesus Tenha ser paralisado Em nome de Jesus Derrama as bênçãos em Israel Abençoe o povo de Jerusalém Abençoe o povo de Israel Em nome de Jesus Assim nós abençoamos Em nome do Senhor Jesus Assim nós abençoamos Cada um que está conosco Em nome do Senhor Jesus Assim nós abençoamos Os nossos inimigos, Pai A pessoa pode até ter nós Como inimigos Mas nós não temos elas Como inimigos Abençoe, Senhor Aqueles que nos perseguem, Pai Abençoe a vida deles E que seja paralisada Toda perseguição Que as pessoas possam ver O brilho do Teu Espírito Santo Sobre nossa vida Seja ela no nosso trabalho Na nossa família Pai, que possa ver O brilho do Teu Espírito Sobre nossas vidas Que elas possam conhecer O Deus que nós servimos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Em função, querido Eu gostaria que o Deus Estivesse aqui com nós Eu creio que o Deus Te dá a oportunidade Que há uma glória Muito forte Deus está por nós Essa mesmo Nós temos É um tempo de vitória Há um tempo Desviver o sobrenatural Há um tempo Do extraordinário De Deus Sobre a Tua história Meu amado Eu sinto a glória De Deus Receba aí Essa unção Receba aí O fogo do Espírito Sobre a Tua vida Esse é o Deus Que o símbolo Deus Todo poderoso Querido Deus está aceitando O Seu jejum Deus está aceitando A Sua humilhação Que o Seu está fingindo A Sua alma Deus está aceitando O Seu corteiro Deus está aceitando A Sua adoração Nos quatro níveis Físicos e emocionais Seu nome está no livro Da vida O Seu nome Está No livro Da vida Você vai Vivenciar Os melhores Anos Da Tua história O Senhor É quem te protege Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus Meu refúgio Minha fortaleza E nele Confiarei Porque Ele te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Oh, aleluia Ele te cobrirá Com suas penas E debaixo Das suas asas Estará seguro Sua verdade É escudo E broquel Não terá medos Do temores Noturno Nem de seta Que voe de dia Nem de peste Que ande Na escuridão Nem da mortandade Que é solo Meio dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Não será Atingido Porque você Entrou No ano Aceitável Do Senhor No ano Jubileu No ano Jubilar Em nome De Jesus Eu profetizo Sobre a sua vida Restituição De tudo Que os gafanhotos Consumiram Em nome De Jesus Eu profetizo Sobre Sobre a sua vida Comunhão Com o eterno Como nunca Houve Eu profetizo Sobre a sua vida Liberdade Liberdade Tudo aquilo Que estava Te aprisionando Foi despedaçado As algemas Foram quebradas As cadeias Foram quebradas Eu profetizo Sobre a sua vida Bençãos Triplicadas Aleluia Eu profetizo Sobre a sua vida Alegria Perpétua De geração Em geração Aleluia Eu profetizo Sobre a sua vida Óleo Da alegria Salmo Noventa e dois Dez Eu profetizo Sobre a sua vida Cura de todas As enfermidades De todas As feridas Emocionalmente Ou no seu corpo Eu profetizo Sobre a sua vida Celeiro Transportantes Eu profetizo Sobre a sua vida Realizações Dos sonhos Eu profetizo Sobre a sua vida Justiça de Deus Anulando a justiça De um homem Eu profetizo Sobre a sua vida Dupla honra Para cada dia De vergonha Eu profetizo Sobre a sua vida Você vai estar por cima E nunca mais por baixo Eu profetizo Sobre a sua vida Que a rinqueza Do ímpio Virá nas tuas mãos Eu profetizo Sobre a sua vida Todas as bênçãos Te alcançarão Eu profetizo Sobre a sua vida Resgate de tudo Que você perdeu Que o diabo roubou Eu profetizo Sobre a sua vida Toda a dívida Cancelada Eu profetizo Eu profetizo Sobre a sua vida Que todos os seus inimigos Fugirão por sete caminhos Eu profetizo Sobre a sua vida Que Deus está agindo Sobre a tua vida E ele agindo Haverá restituição Restituição completa Eu profetizo Sobre a sua vida Unção de conquista Unção da prosperidade Unção de adquirir riqueza Eu profetizo Sobre a sua vida A bênção Recalcada Sacuridas E transbordante Que a maldição Venha a ser quebrada E a bênção Será decretada Sobre a sua vida Eu profetizo Unção de guerra O Senhor vai enviar Um anjo Para te guardar Eu profetizo Que não haverá Enfermos Na sua geração Não haverá Pessoas doentes Psicologicamente Fisicamente Porque a saúde Foi restaurada Eu profetizo Sobre a sua vida Que seus filhos São ungidos do Senhor Eu profetizo Que a sua casa Pertence ao nosso Deus E terá salvação A sua família Restaurada Eu profetizo Portas abertas Eu profetizo Que a chequená Do Senhor Vem sobre a sua vida Eu profetizo Que seus filhos Serão Serão ensinados Pela doutrina Do eterno Pela doutrina Do Senhor O Senhor Deus Todo-Poderoso O Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Vai restaurar A alegria Dentro do teu lar O Deus Todo-Poderoso Vai trazer unidade E crescimento Sobre a tua vida Oh Deus Todo-Poderoso Eu profetizo Resgate de vida Eu profetizo Unção de mil homens Eu profetizo Casamento restaurado Eu profetizo Que os seus inimigos Serão sentenciados E perderão Pois você se tornará Vencedor e vencedora Eu profetizo Longevidade Sobre a tua vida Eu profetizo Que você prosperar Tanto Que aquilo que sobrará Das tua mesa Alimentará muito Eu profetizo Que tudo que você tocar Será abençoado Transformará em ouro Eu profetizo Sabedoria E conhecimento divino Eu profetizo Que tudo 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 que você tocar Querido Vai ver Vai acontecer Prosperidade Eu profetizo Que você Geração eleita Eu profetizo Que você Usufruirá Das bênçãos Recebidas nesse Senhor Kippur Eu profetizo Que todos reconhecerão Da tua geração Que Jesus é o Senhor Eu profetizo Cura emocional E física Eu profetizo Segurança e descanso Eu profetizo Renovo e força Eu profetizo Que o nosso Deus Vai responder Todas as suas Orações Eu profetizo Sobre a sua vida Bênçãos Recalcadas Sacuridas E transbordantes Receba aí O extraordinário Chega sobre a tua vida O ano jubileu O ano da restauração O ano da restituição O ano aceitável Do Senhor O ano O ano da justiça De Deus Ao seu favor Queridos Levanta tua mão E glorifique o nome do Senhor Diga Eu entrei no ano jubileu Profetize Diga Eu entro com a minha família Com a minha geração No ano jubileu Eu recebo E tomo posse Dos decretos Do eterno Sobre a minha vida Receba aí Como teu profeta Como teu pai espiritual Eu autorizo Em nome de Jesus Você avançar E prosperar Como profeta Como teu pai espiritual Eu profetizo Benção Sobre a tua geração Tu é escolhido Tu é escolhida De Deus Tu és Escolhido E escolhida De Deus Virá nas tuas mãos Tudo em dobro Joama Pega Pega a sua bíblia aí Joama A Joama vai ler Jó 42 10 Você vai possuir Tudo em dobro Assim como foi Na vida de Jó Assim acontecerá Na tua vida Aleluia Glória a Deus Aleluia O Senhor Restaurou A sorte de Jó Quando este Orou Pelos seus amigos E o Senhor Lhe deu o dobro De tudo O que tinha Antes Então Vieram a ele Todos os seus irmãos Todas as suas irmãs Todos O que habitavam Conhecido Antes E comeram Com ele Em sua casa E se Condoleram Condoeram Dele E o consolaram Por todo o mal Que o Senhor Tinha enviado Sobre ele E Cada um Lhe deu dinheiro E um anel De ouro Queridos Você presta atenção Que Deus Restaurou A sorte Quando ele orava Para os seus amigos Deus 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 abençoou De forma sobrenatural Quando Ele estava Em situação Em situação De choro De tristeza Você Você recebeu A sorte A bênção Para receber Tudo Em dobro Você vai Receber Tudo Em dobro Você vai Receber Tudo Em dobro Você vai Receber Tudo Em dobro Assim como Foi na vida De Jó Você orou Nesse Senhor que Pove Os seus irmãos De cobertura Você orou Para os seus amigos Você orou Até para os seus inimigos Deus abençoando Deus abençoando ele E assim Virá Na palma Das suas mãos Tudo em dobro Prepare Pare aí querido Nós vamos Selar você Agora O óleo Da felicidade Pastor Queridos Se você não tem óleo Na sua casa Pega um pouquinho de água Não tem problema Tá bom querido Você Começou a seguir o pastor Há pouco tempo Não tem esse óleo ainda Amém Pega aí o óleo O óleo O óleo O seu azeite Ou até mesmo a água Amém Separa o seu óleo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Pegue o seu óleo Coloque nas tuas mãos Esse óleo já está consagrado Pai Esse óleo Corre nas minhas mãos Pai Eu peço a ti Que o Senhor Pai unja Faça a mesma coisa querido Unja o alto da cabeça Desta pessoa Pai Que eles possam ser Pai Fortalecido Pela tua unção Esse óleo É o óleo da felicidade O óleo de Salmo 92 10 O Senhor vai fortalecer Ele dando Fortalecimento De um touro Pai De um touro Selvagem O Senhor vai derramar A unção da felicidade A unção fresca E eles vão viver Senhor Com dignidade Restauração Pai Sela a vida desse homem Pai Coloque queridos A mão no seu olho Pai Que esse azeite Pai Traga uma visão Espiritual pra eles Que eles possam Pai Ouvir a tua voz Pai Pai Que eles possam ser Direcionados ao falar Diante da tua presença Eu peço a ti Senhor Que o Senhor Abençoe esse homem Que o Senhor Abençoe essa mulher Amém Deus te abençoe Você Que tem esse óleo Funja todos Da sua família Pois todos Vão vivenciar O ano jubileu Deus te ama Deus te ama Deus te ama Deus te ama Amém meu Deus Você que está no jejum Amém Terminando Esse vídeo Essa transmissão Você vai dizer Senhor Eu entrego O meu jejum Eu entrego Senhor Papai A minha humilhação Eu entrego Senhor Pai Tudo aquilo que eu afligi Nesse dia Diante da tua presença Papai Pois eu creio Que o Senhor assinou O meu nome No livro da vida Como profeta de Deus Eu abençoo a tua vida O seu nome Foi escrito no livro da vida Porque você adorou a Deus Nos quatro níveis Físico Emocional Financeiro E espiritual Que Deus te abençoe Eu amo todos vocês Você entrou O ano Que Deus te abençoe Pô Verão Receba A unção Da felicidade O selo A autorização A autentificação O Deus Eterno Assinou E carimbou Sobre a tua história O sangue Do teu corrente Foi a validação Da tudo Que Deus te abençoe Poderosamente Shalom La Renda Paz e prosperidade Tchau, tchau Queridos Amo todos vocês Shalom, shalom Shalom, shalom